Bom dia rapaziada, deixa o like pra fortalecer no canal aí, vem somar com a gente aí, família meu manejo, criar e preservar sempre rapaziada, eu dei o nome do canal, acrescentei mais algumas letras que fazem sentido ao canal rapaziada, olha o trinca batendo aí ó, fuim, né, isso aí eu fiz um, uma gambira, uma troca né, no trinca ferro terrível, o pitbull, que vocês estão vendo aí o último vídeo dele aí, no vídeo do manejo né, de tizil que eu falei, e eu mostrei o pitbull, então rapaziada, fiz a troca com um amigo lá do grupo né, de manejos, do canal e adquiri esse trinca dele, fuim, eu pesquisei aqui a cantoria e era isso mesmo, e é fuim, aí embaixo é o canário Chaves, como todos já conhecem né, desde o pardo, tá no canal aí, nessa gala nova, então rapaziada, o manejo continua, o manejo não para, o manejo é isso aí, de manhã ele tá cantando bem, o trinca, entendeu, aí no período da tardia dá o escanto mais baixo, devagar, é assim mesmo, o passador não tá pronto, tá com a cozinha grande, eu vou colocar a lixa aqui daqui a pouco, preparei aqui pra ele, vou ajeitar o pulheiro, vou botar a lixa no pulheiro, vou dar aqui de manejo que ele trata, o passador tá frio, não se encontra pronto, né, vai entrar no manejo do canal, para estarmos aprontando ele, entendeu rapaziada, eu vi que ele está passando de temporada, tá cantando certinho junto com a temporada, né, e rapaziada, alimentação do canário, botei uma estrusada aí pra ele, pra ele dar uma arvigascada, ao piste, né, tô introduzindo a estrusada, ver se ele pega 100%, força de baleia, que a jiquinha tá ali, botei uma mistura aí de, um festivite, com as paradinhas, pra esquentar, né, o pássaro, tá aí se levantando aí, botando a estalar, e vamos que vamos, rapaziada, o tempo não para, vou botar ali o gelo pra ir daqui a pouco, quando a gente tá colocando ali, pra tomar um sol, que hoje, acho que a chuva e o tempo tava não pra levar só o sol, então, tá botando ali pra tomar um sol, e manejo é isso aí, botar pra tomar banheirinha, dá pra eles tomarem banho, no sol, gelo, ó, pra ver um pouco de rua, cantar na rua, então, rapaziada, manejo simples, pássaro cantar, é isso aí, ó, boa alimentação, a natural, no trópico é natural, no trópico é natural, no trópico apõe no outro potinho, um juozinho hoje, a chicória, a couve, o tago, um kiwi pra esquentar também ajuda, o milho verde, se tiver, pra foguear muito bom, rapaziada, manejo de trinca-ferro é isso aí, você quer trinca-ferro pra cantar em casa, na varanda, excelente, boa alimentação, e paciência, bota pra tomar banho de sol, excelente, ajuda a esquentar o pássaro, pra foguear, entendeu, banheira d'água, com 20, 30 gotas de vinagre de maçã, deixou aqui pra fortalecer a tropa, acessa o link do grupo, na descrição aí, nos comentários, eu vou deixar fixado aí embaixo, o link do grupo aí, pra vocês virem fazer o seu manejo, fazer parte do grupo aí, vem que vem, fortalecer a gente, aprender, entendeu, é isso aí, rapaziada, tô aqui pra ensinar vocês, na minha época não tinha YouTube com WhatsApp, pra ensinar com grupo de manejo, de graça, né, hoje tem, então aproveita, porque nem todo mundo tem, então vamos que vamos, rapaziada, vem aprender, aquele jeito certo que é essa passarinha, botar pra cantar, daquele jeitão, quer um pássaro parroda? Conheça um pássaro que cante rápido, que tenha ordem, que canta de cara, que canta rápido, que dá destrocada rápida, entendeu, aí é um pássaro pra roda, pra baderna, que aguenta couro, canta o dia inteiro, só fazendo os testes, deixando de cara com um, com dois, com três, direto, pra ver se vai aguentar couro, de sete da manhã até meio-dia, entendeu, de sete da manhã até quatro horas da tarde, direto, só fazendo esses testes pra poder ver se vai aguentar couro, rapaziada, não tem jeito, trica pra roda, pra baderna, é só assim, se não tiver as características de cantar rápido, de cantar de cara, não for bom, esquece, não serve pra roda, então rapaziada, é um vídeo pequeno, né, explicativo, tanto pra canário, quanto pra trica-ferro, mas ele serve por dois, a diferença é que a alimentação de um é diferente do outro, mas é o mesmo pique, né, só uma das sementes, mas tem semente que esquenta, tem semente que ajuda a foguear o pássaro, assim como tem as rações, então, deixa o like, vem somar com a gente, e fortalecer, é isso aí, domingão, né, dia de votação, o Chaves já tá na cor, amarelo e verde, é, 22 pra cima, como que vou, daquele jeito, pai, vamos ser felizes, ó, já tem até a gente botando nacional aí, ó, pra tocar na rua aqui, dá muita de verdade, tá, rapaziada, vamos que vamos, tá, porque vai ficar daquele jeitão mesmo, cair pra dentro dos problemas, e é isso, vamos cuidar das nossas aves, vamos tratar das nossas aves, entendeu, aí, ó, quer tomar banho, pedindo rua, botei aí no salpão e tomou um banho, tratar deles, né, cuidar bem, pra gente ver descantando aí, rapaziada, é isso aí, puxar na guia de manejo, quem cria legalidade, cria legalidade, cria, puxar na guia de manejo, papo, pra cantar, pra andar na rua, quem não cria, né, fazer o que, vai pegar o passarinho pra andar na rua, do mesmo jeito, não tem jeito, e vamos que vamos, rapaziada, é isso aí, ó, botar pra cantar, o alemão da família, valeu, tamo junto, forte abraço.